Professor, como o português é bem informal, aqui se fala muito eu faço o número 2. Em francês, como rola isso? Essa foi a pergunta do Alessandro. Alessandro, em francês, você vai dizer o seguinte. Je peux me laver les mains? Je peux me laver les mains? Você vai perguntar dessa maneira. Eu posso lavar minhas mãos? E a pessoa vai te indicar que sim e vai indicar onde são o toalete. E você vai se dirigir ao toalete. Esse é um truque que eu até já ouvi, né? Eu posso me lavar as mãos? Je peux me laver les mains? E a pessoa vai até o banheiro. Mas dificilmente vão dizer a questão de vou fazer o número 1, vou fazer o número 2. Na língua francesa isso não vai rolar. Vai rolar essa sutilidade aí. Eu posso lavar as mãos? Je peux me laver les mains? Eu posso me laver les mains?